Olá, aqui é o Rafael Yente e eu trouxe para mais um vídeo aqui no canal o Gabriel Soares sendo que no primeiro vídeo que a gente fez, eu fiz uma entrevista com ele bem interessante onde ele nos contou sobre um investimento que ele fez, onde ele construiu oito apartamentos, kitnets em um terreno e eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição desse vídeo vou deixar também aqui embaixo o link do site do Gabriel, é o site Deixe de Ser Liso, é um blog bem interessante e eu trouxe ele aqui para te fazer duas perguntas que eu acabei esquecendo de perguntar lá na entrevista Primeiro, tudo bom Gabriel, como é que tá? Ótimo Show que bola então, vamos fazer então a primeira pergunta Qual derrota, ou aparente derrota, guiou você para um posterior sucesso? Ou qual foi o teu maior erro ao fazer algum tipo de investimentos em imóveis? E o que que tu aprendeu com isso? Bom, teve um investimento que eu fiz, que foi o seguinte Apareceu uma pessoa que era me vender imóvel e estava com o preço bastante descontado Estava precisando de valor de forma rápida E aí, comprei um imóvel, um terreno dentro de um condomínio Terreno grande, bonito, plano E ótimo Passei o documento com o meu nome, questão de escritura Paguei o terreno, paguei as taxas de cartório e tudo, aquela burocracia toda E beleza, tenho o terreno Pedi para limpar o terreno e coloquei a venda Só que eu não me toquei no seguinte problema Primeiro que o imóvel, ele estava com valor de desconto Mas ele não era numa área de fácil localização Então, para a pessoa chegar naquele condomínio Dentro de distância, tinha que ter um veículo Não tinha transporte coletivo naquela área Então, era uma área que já filtrava bastante o tipo de público que eu podia vender E foi aí o problema que eu tive para me desfazer da aplicação O segundo problema foi a questão de taxa de condomínio Eu simplesmente não me toquei que se você compra um imóvel Seja uma casa, um apartamento ou até um terreno dentro de um condomínio Você tem uma coisa chamada taxa de condomínio E lá estava eu com aquele passivo todo mês tendo que pagar a taxa de condomínio E simplesmente não conseguindo me desfazer do imóvel E aí, cara, foi uma situação que durou um bom tempo, entendeu? Então, eu só fui, vamos dizer assim, transformar essa derrota em uma vitória Quando eu usei esse imóvel, esse terreno Como moeda de troca na aquisição de um outro terreno Em que a pessoa me fez uma proposta de um valor Eu falei, olha, eu não tenho esse valor Mas eu tenho um imóvel que eu posso dar como parte da entrada Então, foi assim que eu consegui passar ele pra frente Mas, realmente, por empresa, na verdade, não era surpresa Eu que simplesmente não me toquei nesse pequeno detalhe Se eu teria uma despesa fixa todo mês E quanto mais tempo eu ficasse com aquele terreno Mais eu ia ter que ficar pagando mês a mês Entendi E esse terreno que tu adquiriu e deu o terreno em troca Foi o mesmo terreno que tu fez a construção Ou foi um outro terreno? Não, foi outro terreno Uma coisa muito legal Porque na época eu comprei o terreno por um valor Sei lá, acho que foi uns 20 reais E aí, quando eu fui tocar ele Usar ele como parte do pagamento do novo terreno Eu pude alavancar Tipo, olha, eu tenho um terreno Eu tenho esse valor total de dinheiro Mas eu tenho um terreno que vale Tipo, aí eu dupliquei, eu tripliquei o preço do terreno Entendeu? Que é um terreno que vale 10 mil a mais Então, já tinha passado um ano e tudo Um ano e meio E aí eu pude, vamos dizer assim Passar a conta Foi uma forma de transformar aquele passivo em um ativo Mas fica a lição aí Sim, entendi Deu um erro aqui no vídeo, Gabriel Mas deixa eu ver se eu entendi Tu comprou o terreno por mais ou menos uns 20 mil E daí quando tu fez a troca Tu colocou ele na troca por um valor bem mais alto Quanto foi mais ou menos uns 30, 40 mil? Eu coloquei ele valendo 50 mil reais Foi o que eu falei Olha, eu não tenho esse valor Que você tá pedindo nesse outro terreno Um terreno bom, maior, bem localizado Mas eu posso te dar uma parte em dinheiro E posso te dar um terreno de 50 mil reais Então foi uma forma de De se transformar e aumentar o poder daquele ativo Entendi Então tu tinha um terreno Que tu pagou 20 mil Só tava gerando custo pra ti Tu tinha que cortar grama Tinha que pagar condomínio E estava com pouca liquidez Porque poucas pessoas queriam realmente comprar Ou com dinheiro pra comprar Mesmo por 20 mil Por 30, 40 E aí Tu tinha interesse em comprar um outro terreno E tu não tinha aqueles 50 mil pra dar de entrada Daí tu foi lá Conseguiu negociar o terreno Que era um pepino pra ti E colocou ele na jogada Pra comprar o próximo terreno Ótima saída Fez muito bem E vamos agora pra segunda pergunta Que eu acabei esquecendo de fazer Na nossa entrevista Que é a seguinte Imagina que você acorda num mundo novo E nesse mundo novo Você tem apenas Um computador Um notebook 500 reais E você tem o conhecimento Que você tem atualmente E você também tem as suas contas pagas Para os próximos meses O que você faria E por quê? Bom, eu só tenho um computador E 500 reais, cara Não, eu Então eu Eu ia dar um jeito de multiplicar esse dinheiro Já que Eu tenho minhas contas pagas por um ano Eu poderia produzir algum conteúdo Que Tivesse um valor agregado E tentar Vender ele na internet Existem muitos cursos De qualidade Que as pessoas produzem E disponibilismo ali E você Basta fazer aquele curso uma vez Você gravou Você Vende pra quantas pessoas Quiseram encontrar Faz uma boa propaganda Daquele curso Divulga Nas mídias Dos outros canais E blogs E Seria uma opção Então Eu ia Investir Transferir dinheiro Para uma corretora E Tentar Acelerar o crescimento Desses 500 reais Seria algo assim Mas Já que eu tenho as contas pagas E Seria Uma Uma opção Com certeza Fazer A multiplicação Desse valor Bom pessoal Mas então é isso Esse aqui foram as outras Últimas duas perguntas Que eu não fiz Para o Gabriel Na nossa entrevista Vou deixar aqui o link Da entrevista É uma entrevista Super completa Tem cerca de 50 minutos Onde o Gabriel nos conta Exatamente como que ele fez Para construir Oito apartamentos Sendo que sete deles Já estão Alugados E ele está conseguindo Uma excelente renda passiva Nesses imóveis O link está aqui na descrição Vou também deixar o link Do site Do Gabriel O Deixe de ser liso É um site bem interessante Está aqui na descrição Mas é isso Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Obrigado Gabriel Mais uma vez Pela participação Aqui na Em uma nova entrevista Uma entrevista Mais descontraída E E é isso Forte abraço pessoal Tchau 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 Tchau